Uma das lideranças indígenas de voz mais ativa em Benjamin Constante do Sul, a secretária municipal de assuntos indígenas Noeli de Oliveira, teme pela sua própria vida. Em um ato pacífico organizado pelos indígenas para pedir paz e mais segurança na reserva de Votouro, na última terça-feira, Noeli disse que teme pela sua vida e de outros índios. Temo, muito, porque desde o primeiro dia que eu fui convidada pela comunidade e pelo cacique e as lideranças para fazer parte da liderança como mulher indígena, eu sabia os riscos que eu queria. A líder diz que vem recebendo ameaças oriundas de grupos liderados por índios que foram expulsos da aldeia e que desejam voltar e assumir a liderança da comunidade através da força e que seriam responsáveis por ataques criminosos, um deles o que tirou a vida de um rapaz de 30 anos morto na madrugada do último domingo. Nós fomos ameaçados, essa tragédia já era uma tragédia anunciada, nós fomos ameaçados pessoalmente, nós fomos ameaçados por áudios, por telefone, nós não sabíamos o que fazer. Só que a gente sempre na confiança que não viesse a acontecer, a gente meio que ficou... descansou, né? Porque a gente tinha fé que eles não tivessem a capacidade de fazer isso, mas eles fizeram. Hoje, perante todos vocês, todas as autoridades e o policiamento que se presentam aqui, a partir de hoje eu digo para vocês que eu corro risco de vida, porque eu venho sendo ameaçada por eles há muito tempo e essa ameaça hoje eu sei que vai se fortalecer mais, mas eu não tenho medo. Vanderlei Marcelino ainda não foi sepultado porque o corpo aguarda pela necropsia no Instituto Médico Legal. Os peritos que farão esse trabalho vêm de Brasília e ainda não chegaram. O caso de homicídio está sendo investigado pela Polícia Federal. Hoje eles mataram o Vanderlei, amanhã pode ser eu, depois pode ser mais um de nós, mas até que tiver um de nós, nós vamos lutar. Eles vão ter que matar todos nós para poder acabar com a paz da nossa comunidade. Então, eu vou ter que matar todos nós.